A nova atualização do Bloodstrike chegou já trazendo a MP5 no próximo Strike Pass E olha só cara, olha o visual dela aí ó Vai tá disponível no dia 15 e também já tá disponível o novo Patch Notes de tudo que mudou Vamos conferir tudo nesse vídeo, mas antes de tudo deixa o seu likezão aí bem no começo cara Deixa aquele like pra dar aquela amorosa se você é novo, chegou por esse vídeo Já se inscreve aqui no canal Games Brunão com o sininho ativado Cara, se inscreve aí porque a gente traz notícias, traz novidades, traz gameplay, traz tutorial, traz tudo meu copado Então se inscreve aí com o sininho ativado e bora pro Patch Notes e ver tudo que mudou nessa nova atualização Lembrando que vai ter nova skin, novo visual de personagem, cara, tem muita coisa aí vindo no Blood Então deixa o seu likezão, se inscreve no canal e bora pro vídeo, toca VT editor Salve galera, você está no canal Games Brunão, notícias, gameplay e opinião E vamos para a nova atualização, caras, mudou muita coisa tá Vou te mandar a real, teve bastante atualização né Já foi liberado o visual da MP5, a gente já sabe como que ela vai ser dentro do Blood Strike Aí ó, nova arma, vai ficar disponível aí no dia 15 né, no próximo Strike Pass E também caras, olha isso aqui ó, a nova skin Apocalypse da M4A1 A Ultra Weapon, então vai ser Ultra, não vai ser Eterna Então não vai ser tão difícil de pegar como foi a CAG né Então visual Ultra aí da nova M4A1 Apocalypse, cara, muito maneiro Também eu quero muito saber como vai ser o Ironsight dessa arma Será que vai ser a pilão? Será que vai ser normal? Vamos ver aí né cara, vamos ver como é que vai ser Essa skin a gente vai pegar com toda certeza meu camarada Eu vou falar, a M4A1, ela foi bufada Essa arma podia ser um pouquinho melhor cara Essa arma ainda tá, ainda tem aquela coisa que tá faltando tá ligado? Cara, eu espero que realmente eles bufem a arma né, a M4 Que ela volte a ser como era nas betas Porque nas betas meu amigo, ela era o aço cara Não já pra ninguém Bora pro Pet Notes, vamos ver tudo que mudou nessa nova atualização Aqui de cara, eles já anunciam aqui a MP5 né Eles falam aqui né, a MP5 é uma das submetralhadoras mais icônicas E utilizadas no mundo Conhecida por sua excepcional precisão e confiabilidade Graças ao mecanismo de recuo de disparo atrasado Esta célebre arma será introduzida no novo Strike Pass Não perca a chance de experimentá-la Aqui deve ter alguma tradução que não tá encaixando muito bem Mas recuo de disparo atrasado, será que é menos recuo de disparo? Será que é menor, tipo, atrasado, menos, alguma coisa do tipo? Não sei Eu espero que ela seja uma arma muito boa e que cautere as doses do jogo né A MP155 e a Origin também Tomara que seja um counter aí dessas armas Otimização, veículos off-road Adicionamos um limite de combustível para os veículos off-road Isso evita que os veículos off-road circulem pelo mapa sem restrições Vamos ver Vamos ver se ele vai parar, se ele vai enguiçar Ó, tá quase acabando Já tá aqui no vermelho já hein Vamos ver, vai acabar agora, vai acabar agora hein Vai acabar agora, acabou Acabou a gasolina Ué Aí, ele para, ele desliga Caraca, ele desliga automático Já era, acabou Acabou a gasosa Vamos sair e entrar pra ver se volta Volta nada aí Esse aqui tá inútil Acabamos Acabou a gasolina, irmão Ficamos presos Já era Agora a gente tem que ir a pé Não vai ter jeito não Aqui é uma coisa interessante Battle Royale ranqueado Adicionamos um modo para três jogadores na Ilha do Medo No Battle Royale ranqueado Junte-se a dois de seus melhores companheiros E trabalhem em equipe para esmagar os oponentes Otimizamos a interface da seleção dos modos Tornando mais fácil escolher o mapa Ilha do Medo no Battle Royale ranqueado Tá muito mais fácil realmente de escolher os modos É só você clicar aqui né E dar o confirmar E aqui é o seguinte ó Caras, eu não entendi muito bem esse modo trio não cara Juro pra você, não entendi Eles perderam uma grande oportunidade de colocar um modo duo Que é muito mais atrativo do que o modo trio Não fez sentido pra mim NetEase, dá pra apagar isso aí hein Volta atrás e bota duo É muito melhor Cara, eu quero saber a tua opinião Comenta aí se você prefere modo trio ou modo duo Eu quero muito saber a tua opinião nisso aí cara Comenta aí, na moral Comenta aí o que eu quero saber Pra mim eles perderam uma grande oportunidade de botar o duozinho aí Tá ligado, pra ficar muito mais legal Mas botaram o trio Vamos testar Vamos testar em live Vamos fazer live hoje tá Tô postando esse vídeo 6 horas Mas hoje vai ter live aqui no canal E também lá na Kik Se você não conhece meu canal da Kik Tá aqui na descrição Vai lá, me segue lá Que a gente vai fazer live aqui e lá também Beleza? Hoje Hoje tem live hein Hoje 100% foco Hoje não tem conversa Otimizações de combate Adicionamos a opção auto abrir para quedas Os jogadores em dispositivos móveis podem acessar esta opção em básico avançado Enquanto os jogadores no PC podem acessá-lo em jogabilidade com trules Corrigimos um problema onde os projéteis e seus efeitos sonoros ficavam fora de sincronia em caso de lag Otimizamos os critérios para as missões sem morrer Missões desse tipo agora podem ser concluídas simultaneamente Otimizações de sistema Otimizamos a interface de seleção de modos tornando mais fácil escolher o mapa Ilha do Medo no Battle Royale ranqueado Otimizamos as configurações de sensibilidade Os jogadores agora podem inserir o valor de sensibilidade que desejam Aí ó, agora eu venho aqui em sensibilidade e coloco o número que eu quiser Se eu quiser botar 80 Vai, é só dar o entra ó, tá vendo? 80, 30 E aí ele se adequa exatamente ao número que eu quero, mano Muito maneiro isso aqui, tá? As informações pessoais agora exibirão modificações de armas e aparências personalizadas Adicionamos o botão Resgatar Tudo para simplificar o processo de obtenção de recompensas pelos jogadores Aqui ó, o botãozinho de coletar tudo, né? Quando você tem várias recompensas aqui pra resgatar Você não precisa ficar que nem um boteco resgatando uma por uma Agora tu, só coletar tudo agora Ah, esse daqui ó, eles corrigiram isso aqui ó Às vezes você passava aqui ó, na tua informação pessoal E não vinha as skins que você tinha, né? Às vezes bugava as skins, né? Agora tá certinho ó, as skins realmente que eu tenho lá no arsenal Aqui tá em armas favoritas Olha que top, mano Realmente foi maneiro isso daqui Novidades, nova skin da Han, cara Han Rave Dance no ritmo da batida Ó, se eu não me engano tem lá no Discord Deixa eu te dar uma olhada aqui ó Tá bem pequenininha aqui, mas dá pra ver ó Aí ó, nova Han, Han Rave Mano, tá bem bonita, cara Eu curti, mano Eu curti esse visual Tá maneiro, tá maneiro Vamos ver se o gelo dela não vai atrapalhar, né? Porque, acho que o gelo não, né? Porque o escudo do Ethan realmente veio pay to lose, né? Se eu não conseguir enxergar nada ali atrás do escudo Eles corrigiram esse problema Mas veio com esse defeito aí Vamos ver como é que vai ser essa Han Rave Vamos ficar ligados M4A1 Apocalypse Que é aquela que a gente viu no início do vídeo E Hank Festa da Praia Mano, esse aqui eu não sei o que eu queria ver, mano Não tem nenhuma arte do Hank Vamos ficar ligados aí Porque eu quero muito ver esse Hank aí, mano Festa da Praia Na moral mesmo Aqui eles anunciam o novo Strike Pass, né? Que vai ficar disponível no dia 15 de maio Com a nova MP5 Aí vai ter um... Cara, vai ter um visual lend... Mano, peraí Lendário Tá, lendário não quer dizer nada não, né? Vai ter um visual lendário Da Lava pra MP5 Que provavelmente vai ser só um visualzinho mesmo Não vai ter... Acho que não vai ter aqui o feed E vai ter pra Kala também, né? É Lava MP5 e Lava Kala Além de várias outras recompensas incríveis Vamos ficar ligados aí Vamos ver Tomara... Tomara que esse Strike Pass venha tão bom quanto o anterior Sem esse em vigor agora ou outro, né? Que vieram duas armas evolutivas Muito maneiro mesmo Ó, pisada demais Aquele passe foi o mais bonito Vamos ver como que vai ser esse daí Espero que seja do mesmo nível que o anterior Cara, muita correção de erro Cara, muita correção de erro Vamos ler aqui, ó Corrigimos um problema em que os controles personalizados não funcionavam no PC Mesmo quando aplicados Corrigimos um problema em que as informações dos aliados eram exibidas de forma anormal para jogadores de PC Vídeo medo Corrigimos um problema em que os efeitos sonoros dos passos eram exibidos Incorretamente ao pisar em certas partes da ilha do medo Corrigimos um problema que fazia os caixotes surgirem dentro de componentes da cena Otimizamos o desempenho da ilha do medo Corrigimos um problema em que os jogadores poderiam surgir dentro de componentes da cena Corrigimos um problema em um local na ilha do medo, Porto Onde os jogadores podiam se mover além dos limites do mapa Corrigimos um problema em que os pisos de algumas casas piscavam intensamente Corrigimos um problema em um local da ilha do medo, área residencial Onde a colisão não estava alinhada com o modo real Há várias correções de erro aqui Aqui ele vai falar do vale, tá? Como a gente não joga muito vale, mas Não vou nem ler, mas Pet Notes está lá no jogo, beleza? Então, vários outros erros aqui corrigidos Aí teve correção também de erros dos outros mapas Multiplay, né? Tá aqui também E essa foi a atualização do Bloodstrike, cara Atualização do dia 9 do 5 Irmínimo avistado Dirija-se ao alto Irmínimo avistado Irmínimo avistado Irmínimo avistado Aí, ó Só uma paradinha aqui, ó Um adendo Eles reiniciaram as configurações de tecla, tá? Ah, eles voltaram com o T, ó Aqui, ó Deixa eu ver se voltaram mesmo Voltaram Não tinha aberto o T ainda, ó Aqui, ó Voltaram, ó O T agora, pô Finalmente Voltaram aqui, né? Com o botão T do PC Você escolhe aqui os Vants, né? As ajudas E com o B, né? Que seria o B de padrão Você seleciona a mochila Finalmente voltaram com isso daí, ó Top Porra, não sei nem por que que tiraram isso daqui, cara Na moral É isso, galera Tudo que mudou nessa nova atualização Está nesse vídeo Deixe seu likezão aí Se você não deixou o seu like até agora Porra, dá aquela moral Deixando o seu likezão E se você é novo Chegou por esse vídeo Já se inscreve aí No canal do Brunão Com o sininho ativado, cara Não dá mole E, ó Comenta aí O que que você mais curtiu Dessa nova atualização E eu quero saber muito também A sua opinião Sobre o modo trio, cara A gente vai jogar em live Esse modo trio aí Comenta o que que você achou Será que valeu a pena? Modo trio no lugar do modo duo Comenta aí Quero muito saber a tua opinião, cara Muito obrigado por você estar no vídeo Até agora Tamo junto é nóis Valeu, falou Um abraço do Brunão E fui!